No terceiro e último bloco do Paraíba Meio Dia, a presença do professor Almiro de Sá Ferreira, ele é diretor-geral da Escola Técnica Federal da Paraíba. Professor Almiro, eu gostaria de saber o seguinte, vamos inicialmente falar a respeito do protécnico. O que é que vem ser isso? Que prática é essa? A escola, na sua programação de preparação de mão de obra, reservou um espaço para o chamado curso protécnico. É um curso preparatório em que o aluno, durante um ano, ele fica se preparando para ingressar no curso regular. E durante esse período ele recebe novos conhecimentos, orientação vocacional, visita a todos os setores da escola, toma conhecimento de como a escola de fato funciona, quais são os cursos, e daí em diante ele tem mais condições de fazer a sua opção vocacional para seguir a carreira técnica. Agora eu pergunto o seguinte, é uma espécie de estágio, não? É um período que nós chamamos de preparatório e de adaptação do aluno à realidade do mercado de trabalho, também na área do técnico de nível médio. E quem tem ingresso? Quem é que pode ter acesso a esse curso? Todos os alunos que estejam na sétima série poderão concorrer, inclusive nós estamos já hoje iniciando as inscrições, que se prolongarão até sexta-feira, e durante o período do curso, que se iniciará no próximo ano, ele terá toda essa orientação, todas as informações necessárias para seguir, digamos, processamento de dados, ou se ele prefere eletrônica, ou se ele tem pendores para a área de edificações, e assim por diante. Então é um curso muito importante e nós recomendamos aos pais e orientamos para que façam esforço para que seus filhos, que estejam na sétima série, possam também ter essa oportunidade de fazer o ProTécnico. Professor, eu pergunto o seguinte, veja bem, a escola técnica, sem dúvida nenhuma, instituição de muita seriedade, de boa qualidade de ensino, não é isso? Essa qualidade e essa seriedade já foram resgatadas, já foram reconhecidas pelo público? Ah, sem dúvida. A escola tem um trabalho quase secular. São 87 anos de serviço prestado à nossa comunidade, ao estado, à região e até ao Brasil. Nós já, ultimamente, passamos por um processo de avaliação da CENTEC, do Ministério da Educação, e a escola ficou, de fato, muito bem posicionada em relação ao contexto de escolas técnicas do país, pelo trabalho que vem sendo desenvolvido, que não é mérito de nenhum administrador em particular, é mérito de todo um esforço da comunidade docente, de centro, dos servidores, que se dedicaram ao longo desses 87 anos para firmar a imagem da escola. É claro que nós temos problemas, e quem não tem, mas temos nos esforçado para vencer esses problemas, para vencer os obstáculos, os desafios, de maneira que a escola técnica, hoje, está muito bem posicionada no contexto, inclusive, empresarial do nosso estado. Fala empresarial, eu pergunto, há parceria com empresas para esses cursos? Ah, sem dúvida, nós temos vários cursos feitos com o Dentel, por exemplo, com a Cajepa, Saelpa, Embratel, e várias outras órgãos e empresas privadas, no sentido de preparar a mão de obra, tanto a nível de qualificação, como a nível de treinamento, retreinamento, requalificação, e de maneira a abrir o leque de oferta de cursos para a nossa comunidade. E temos feito intensivamente, inclusive com a Telpa, vários treinamentos, já treinamos há algum tempo atrás os servidores da Secretaria de Finanças do Estado, de maneira que a escola está aberta a essa possibilidade e tem prestado um grande trabalho também nesse sentido. Agora, professor, eu tenho a impressão que a concorrência é muito grande, né? Muito grande. É, nós temos uma média de 11 candidatos por vaga aos cursos regulares oferecidos pela escola. É uma concorrência razoável e nós temos alguns cursos que extrapolam, por exemplo, processamento de dados, nós temos até mais de 20 candidatos. Em alguns anos tivemos 24, 28 candidatos por vaga em processamento de dados. Edificações chega até 16 candidatos por vaga, eletrônica 10, 14. Então, dependendo do ano, nós temos uma concorrência muito grande. E esse ano nós esperamos uma grande ocorrência aos cursos da escola. Como já lhe disse e posso informar a comunidade, nós estamos iniciando essa semana as inscrições para o ProTec e na próxima semana para os cursos regulares. Ao todo, são 580 vagas que nós estamos oferecendo para esses cursos regulares que a escola oferece. Durante o ano, nós ofertamos uma série de outros cursos, de maneira que, incluindo João Pessoa e Cajazeiras, Almeida Cajazeiras, nós ofertamos cerca de 2 mil vagas, incluindo os cursos regulares de qualificação, requalificação, treinamento, que fazemos, inclusive, com o CINE, com o Ministério do Trabalho, e uma série de empresas e instituições públicas no nosso estado. Professor, cadê a escola técnica de Campina Grande? É, essa questão da construção da escola de Campina Grande tem demorado um pouco, mas foi já firmado um convênio entre o Ministério da Educação e a Prefeitura de Campina, e nós esperamos que, no início do próximo ano, tudo esteja resolvido com relação à licitação e início das obras. A nossa expectativa é positiva, nesse sentido, e eu acho que Campina merece essa escola, e já há muito tempo desejada, e que, de fato, acredito que agora nós possamos dizer que ela realmente se iniciará em fevereiro a março. O terreno já está definido? Já temos um terreno, nas Malvinas, um terreno muito bom, de 7 hectares, e simplesmente está faltando a definição apenas da licitação para o início da educação. Dinheiro existe para isso? Já está reservado no orçamento. Isso é que é o principal, tendo dinheiro, né? Tendo dinheiro, tudo fica mais fácil. Professor, vamos agora falar o que é o vestibulinho. O vestibulinho é esse processo que nós temos, que é um teste de seleção para o curso protécnico e para o curso regular. Então, para a semana, nós iniciaremos as inscrições para os cursos de edificações, estradas, tecnologia ambiental, processamento de dados, eletrônica, eletrotécnica, mecânica, de maneira a atender esse segmento que nós chamamos de cursos regulares. Além disso, nós temos os cursos especiais, os chamados pós-secundários, que nós recentemente fizemos um vestibulinho para o curso de segurança e medicina do trabalho e para o curso de turismo, que é uma outra categoria de cursos que nós oferecemos. Serviços hospitalares também, não? Também. Esse ano não foi possível ofertar, porque ele depende de um convênio com o Ministério da Saúde. Mas nós esperamos, no início do próximo ano, firmar esse convênio com o Ministério da Saúde e ofertar o curso de técnico e equipamento médico hospitalar. Pois não. Vamos falar agora a respeito do convênio com o IBAMA. Sim, eu acho que estamos nos referindo ao programa de educação ambiental integrada. Esse programa, ele foi assinado no Palácio do Governo no dia 27 passado e ontem, dia 1º, nós fizemos uma carreata na praia, lançando o programa chamado Projeto Verão. Esse Projeto Verão, ele envolve a participação de cerca de 15 instituições, organizações governamentais e não governamentais. Nós tivemos a participação do IBAMA, da Sudema, que já tem feito um trabalho extraordinário nessa área de educação ambiental. Tivemos a participação da Capitania dos Portos, a participação do Corpo Bombeiro, CPTRAN, DETRAN, a participação do Gabismar, do Aeroclube, da SUAMAR, de uma série de instituições, além do Governo do Estado, com todas as suas secretarias e a PBTUR, no sentido de fazer um trabalho junto à comunidade pessoense, principalmente as áreas litorâneas da Praia de João Pessoa e Cabedelo, que a participação também é muito forte da Prefeitura de Cabedelo, para conscientizar as pessoas sobre a questão da segurança, da saúde, problema da limpeza das praias, o tratamento adequado aos turistas e, sobretudo, ao cidadão paraibano, às famílias que são usuárias das praias e que muitas vezes se deparam com problemas, como bug transitando nas áreas da praia, embarcações que entram, saem e fazem manobras perigosas na orla marítima, na praia, então, criando um risco terrível para as crianças, sobretudo. Então, a Capitão dos Portos tem feito um trabalho extraordinário e eu espero que, em outra ocasião, o Capitão dos Portos, a Sudema, possa ver esse programa e esclarecer mais sobre esse trabalho que nós estamos desenvolvendo junto à comunidade pessoense de Cabedelo. Professor Almirio Sá Ferreira, muito obrigado pela presença do senhor aqui no programa. Nós é que agradecemos. O programa fica por aqui. Estaremos de volta amanhã. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Obrigado.